E aí, seus mal acabados, bom? Hoje o papo é num lugar diferente, um cenário diferente, mas o papo é muito sério. Queria conversar com vocês hoje sobre a redução de IPI que foi suspensa pelo STF, em específico pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Mas antes eu quero pedir pra você já deixar o joinha, e se você ainda não é inscrito, se você gostar desse conteúdo, considera se inscrever. E se você puder me ajudar a continuar a fazer esse trabalho, seja membro ou apoiador deste canal, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. Se você já é inscrito, dá uma olhada pra você verificar a sua inscrição. O YouTube tá tirando a inscrição de vocês, dá uma verificada, aproveita, já ativa o sininho. E independente do sininho ativado, todos os dias, de 7 da manhã, meio-dia e 5 horas da tarde, todos os dias, tá? De domingo a domingo, tem vídeo aqui no canal. Então não tem essa de... Ah, não recebi a notificação. Todo dia tem vídeo aqui no canal. Pessoal, vocês souberam aí que o STF, ele suspendeu a redução de IPI, né, anunciada pelo governo, duas vezes, tá? Agora é a segunda suspensão que os caras fizeram. E aí eu vou fazer minha cola aqui, pra poder bater esse papo com vocês, embasado no fato, tá bom? E aí depois eu vou explicar pra vocês o que isso afeta no nosso cotidiano, tá? Talvez você pense assim, tá? Dane-se política. Política faz parte da nossa vida. Do valor do cafezinho, do pãozinho e das motos. Então tem a ver. Presta atenção que você vai entender e tem tudo a ver. Outra coisa que eu quero deixar bem claro pra todos vocês. Isso aqui não é um vídeo partidário. Eu não estou e nem irei me posicionar de forma partidária. Não vou tomar partido de um político A, político B, partido A, partido B. Eu não tenho político de estimação. Eu não tenho político nenhum de apoio. Não sou afiliado a nenhum partido. Não apoio nenhum político. Então, isso aqui é uma visão analítica fria de um fato, tá bom? Então eu quero ler aqui uma matéria do consultor jurídico conjur.com.br. E a matéria é a seguinte. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês lerem a matéria na íntegra. Advogados criticam o liminar de Alexandre de Moraes sobre o corte de IPI. A liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que anulou o corte de impostos de produtos industrializados, que é o IPI, para a Zona Franca de Manaus. Causa insegurança jurídica na visão de advogados especializados no assunto. O partido Solidariedade entrou com a ação por defender que a Zona Franca de Manaus iria perder... Isso foi antes, tá, gente? Quando o governo anunciou a redução de IPI a primeira vez, no início do ano, esse mesmo partido entrou com essa ação por entender que a Zona Franca de Manaus iria perder a competitividade e deveria ser compensada. Segundo esse advogado, né, que é o Carlos Crossara, o que se quer, na verdade, é manter o privilégio da Zona Franca para atrair industrial para lá. É isso que essa ação do Solidariedade e de partidos lá do estado do Amazonas, enfim, da Zona Franca, querem. Aí, vou repetir aqui. Manter o privilégio da Zona Franca para atrair industrial para lá. Ele afirma que o partido entende que esses benefícios, se eles forem estendidos para outros lugares do Brasil, haverá perda de competitividade. Aí que está o grande problema. Abre aspas. Aí que está o grande problema. O próprio governo falou que os produtos que tiveram redução de IPI estariam fora, no caso, daqueles que teriam competitividade na Zona Franca de Manaus. Então, a medida é legítima. Milton Fontes, especialista em Direito Tributário do Peixoto e Cury, advogados, diz que a liminar concedida pelo STF suspendeu as reduções de IPI publicada através dos decretos 11.052 barra 2022, 11.047 barra 2022 e 11.055 barra 2022, apenas a redução das alíquotas em relação aos produtos produzidos pelas indústrias da Zona Franca de Manaus que possuem processo produtivo básico. Abre aspas. Eliminar a causa confusão jurídica e é de impossível observância pelos contribuintes. Ou seja, a gente aqui, a gente não consegue entender, né? Para cumprimento da medida cautelar deferida nos autos da ação direta de inconstitucionalidade nº 7.153, aplicar redução de 35% se o produto não for fabricado na Zona Franca de Manaus ou reverter a redução, caso o produto seja fabricado na Zona Franca de Manaus. O STF, o Alexandre de Moraes, ele reduziu, ele baixou a liminar, cancelando duas vezes, essa segunda vez, que essa medida de redução do IPI foi anulada, né? Através de eliminar pelo STF. E aí a gente entende que o STF, ele está se envolvendo em questões econômicas. E daí a gente entende a queixa do governo, uma queixa constante do governo, que o STF está prejudicando todo o andamento e o governo, né? A governança legítima dada pelo presidente, né? Através do voto democrático. Eu não estou aqui defendendo o Bolsonaro ou o governo em si, mas se a gente quer e exige um posicionamento democrático do presidente, nós também devemos exigir esse mesmo posicionamento democrático do STF, que realmente em algumas atitudes não está ajudando o governo a tomar certas atitudes em benefício da população. Eu sei que vai ter um grupo de pessoas que vão me taxar como fascista, como defensor de fascista, o que quer que seja. Eu não ligo. Essas pessoas, elas serão bloqueadas e não vão ter o comentário aqui postado. Não vai adiantar porque eu vou apagar, vou bloquear e você não participa mais. E as pessoas também que me acharem comunista, petista, o que quer que seja, a mesma coisa. Eu vou bloquear e vocês não vão ter nem voz. Eu não vou nem permitir isso. O que eu quero é o debate democrático, educado, respeitoso e uma visão que a gente possa colaborar, discordando, concordando. E a minha posição é a seguinte. Eu acho que o STF tem que ser um defensor da nossa Constituição e só. Enquanto o legislativo e o executivo devem trabalhar da forma que a gente espera, melhorando as leis, aplicando leis, o executivo executando, o direcionamento político, econômico, social do nosso país, que foi eleito democraticamente e é assim que a gente deve exigir. O STF não pode se meter nas questões econômicas e políticas do nosso país. Isso prejudica. E está prejudicando. Por que a redução do IPI é tão importante para o nosso país? Eu sei que o pessoal da Zona Franca de Manaus, o pessoal do Norte, eles não apoiam isso, exatamente porque isso beneficia muito a região, quando se fala da economia, mas isso não beneficia o país. O país não se resume só à indústria da Zona Franca de Manaus. O país é gigantesco, gigantesco. Nós somos mais de 200 milhões de habitantes. Bem mais de 200 milhões. E a gente não pode só colocar toda a indústria beneficiada naquela Zona Franca de Manaus. Por isso que eu venho falando há muito tempo em várias Zonas Francas. A Zona Franca do Norte, de Manaus. Zona Franca do Nordeste, que eu até sugeri ali na região do Pernambuco, Suape. No Sul, onde tem portos lá no Sul. Eu citei portos lá em Santa Catarina, mas tem também no Rio Grande do Sul. Enfim, eu citei, acho que no Paraná também tem. E eu dei várias sugestões em pelo menos três Zonas Francas. Do Norte, do Nordeste e do Sul. Sendo que o Sudeste eu não acreditaria numa Zona Franca. Essa seria a minha ideia. E não simplesmente liberar geral no país todo. O que está sendo feito nesse momento para salvar a nossa economia. Porque, gente, se a gente continuar do jeito que está, não tem como crescer emprego, não tem como diminuir a inflação, aumentar o poder de consumo e fazer a economia girar. Então, por isso que o governo reduziu o IPI. Para que a gente possa girar a economia e a economia ter uma retomada sustentável. E não simplesmente pensar, vamos prejudicar a Zona Franca de Manaus. E o status quo, obviamente que todas as empresas que estão lá, elas querem manter a política de protecionismo a essa indústria. Eu sei que Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, entre outras que estão lá, elas não querem a mudança desse status quo. Não querem. Elas querem que continue tendo esse tipo de benefício. Eu já mostrei aqui, live com o meu irmão Rick. Inclusive, esse vídeo aqui, eu bati um papo com o Rick antes. Eu quero mandar um beijo para o meu irmão Rick do canal Papo na Moto. Ele que puxou esse assunto e eu pensei, cara, ele vai fazer um vídeo também sobre isso. E eu estou gravando isso para colocar o meu ponto de vista e fazer vocês refletirem sobre esse caso. Então, o que isso traz de benefício para a gente, motociclista? A gente vai ter oportunidade de novas empresas vindo aqui para o Brasil. Sabe por que a Bajaj veio, decidiu vir para cá em 2022? Eles agora vão começar a vender moto, porque eles viram a redução do IPI. O plano da Bajaj de vir para o Brasil era 2024. Com a redução do IPI, eles aceleraram esse processo. Então, por isso que é benéfico. Olha só, a Bajaj decidiu adiantar o processo e vir aqui para o Brasil exatamente porque houve a redução do IPI. A Chinerai do Brasil, que não fica na Zona Franca de Manaus, está aí fechando vários negócios, tendo perspectiva de aumentar a sua quantidade de produtos, de modelos, inclusive novos modelos europeus que vêm para cá, exatamente porque houve essa redução do IPI. Isso gera uma movimentação muito grande na indústria que não está na Zona Franca de Manaus. E isso gera interesse que empresas que estão lá fora a entrarem no mercado que seja mais concorrente aqui no Brasil. A Zona Franca de Manaus é importante, gera empregos, mas sinceramente, gente, o nosso país continua atrasado exatamente porque a Zona Franca de Manaus foi criada nos anos 70. A economia muda, ela desenvolve. O país é como um organismo vivo. Ele tem que evoluir, assim como a economia. Não adianta a gente ficar pensando que só a Zona Franca de Manaus tem que ter industrialização e benefícios fiscais. Não, isso tem que ser modificado. O país mudou, as regras mudaram, a economia mudou, a geopolítica mudou. A gente não precisa ficar lá na Zona Norte exatamente para povoar, como foi a ideia da Zona Franca de Manaus. Os militares pensaram exatamente para gerar um povoamento ali porque existia um gap ali. Não tinha gente ocupando aquela região e o Brasil pensava estrategicamente nisso. A gente não tem somente mais essas preocupações. O país precisa crescer e precisa de industrialização. Isso afeta no preço das motos, baixa competitividade, hegemonia e monopólio da Honda. Por quê? Porque a Honda tem uma série de benefícios na Zona Franca de Manaus. E se a gente desvincula isso e a gente aumenta essa competitividade e a redução de IPI para todo o país ou que pelo menos tenhamos várias Zonas Francas, como eu falei, Zona Franca de Manaus, Zona Franca de Suape ou de Pernambuco, Zona Franca do Sul, ou que mude o nome, Zona Franca do Norte, do Nordeste e do Sul, isso vai ser benéfico para todo o país. E não somente para uma região. Eu peço que os meus inscritos do Norte deixem os comentários, mas tenham também o bom senso de entender que o Brasil, a industrialização do Brasil não se resume somente ao Norte. E muitos pensam também, poxa, mas vai ter uma série de desemprego, a indústria vai sair, a Honda vai embora daqui. Que vai embora, galera. Outras empresas virão. O Brasil precisa crescer. O Brasil precisa abrir portas para novas indústrias, para industrialização. Quem quer, fica. Quem não quer, vai embora. Ninguém vai perder emprego. Vai se renovar. Teremos uma renovação. E só vai estar aqui quem realmente quer investir. Mas também o governo, e não só o governo, mas toda a política do país, precisa converter isso em benefícios fiscais, uma reforma tributária, uma reforma fiscal, para que essas empresas venham aqui e tenham competitividade. Ah, só mais um detalhe. O mesmo STF que o senhor Alexandre de Moraes embargou, né, tirou essa lei, ele aumentou o próprio salário que pode superar em 46 mil reais. E o aumento foi de 18%, hein? Pode chegar a 18%. E foi unânime. Olha que legal. Pensem nisso, tá? Quando é no fufu dos outros, pimenta é refresco. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo Seja Membro. Muito obrigado.